Quando Lampião entrou em Limoeiro do Norte, no Ceará, gerou inevitavelmente curiosidade por parte do povo. Sabendo da notícia, o padre Asselino Vianarraiz deixou a sua propriedade. Foi ter com o chefe dos cangaceiros. Desejou conhecer de perto a figura ilustre. Ao chegar, quis ser simpático e foi logo dizendo Lampião, eu tenho coragem de acompanhar-lhe na vida do cangaço. O cangaceiro analisou o físico avantajado do padre, mirou a redonda pança, sem rodeios e disparou. Seu vigário, homem barrigudo não pode participar dessa vida. Porque além de dura, a gente se arrasta como cobra, de modo a atirar nos macacos. Homem de barriga grande, não dá pra isso. Lampião e o Rio Grande do Norte. A história da Grande Jornada, página 395, do autor Dr. Sérgio Augusto de Souza Dantas. Lampião costumava dizer aos seus comandados, o cangaceiro deve ser desconfiado e ardiloso que nem raposa, ter a agilidade do gato, saber rastejar como cobra e desaparecer como vento. A frase acima demonstra como havia uma perfeita simbiose entre Lampião e os famosos coronéis. Nessa associação de forças, todos saíam ganhando. Lampião recebia dinheiro, viveres, proteção, armas e munição. Os coronéis, através do comércio com os cangaceiros, adquiriam fortunas, além de não terem suas propriedades invadidas ou familiares molestados pelos fascínoras. O famoso cangaceiro também prestava favores diversos aos famosos coronéis do Nordeste. Com a Revolução de 1930, a ascensão de Getúlio Vargas, os coronéis perdem poder político e, consequentemente, Lampião perde o apoio de muitos colaboradores, surgindo aí um dos primeiros motivos de enfraquecimento do cangaceirismo no Nordeste. Não sou cangaceiro pela maldade minha, mas pela maldade dos outros. Disse Lampião quando foi entrevistado pelo jornalista José Alves Feitosa do jornal A Noite, do Recife, Pernambuco. Essa entrevista foi publicada pelo jornal Cearense O Povo no dia 4 de junho de 1928. Perguntando a Lampião se ele sentia falta da visão de um dos olhos, ele respondeu, Não, pois dois é luxo, seu moço. Nessa vida de cangaceiro basta um olho só. Ah, pois a gente quando descansa no coiso tem uma carabina na hora do tiro. Não tem mesmo que fechar um olho? Lampião, Rei do Cangaceiro, página 78. Autor, Eduardo Barbosa. É Lampião que vai entrando, armado, gozando, querendo bem. Bem como arroz doce e tanto calmo. Zangada é salamandra. Palavras de Lampião nas ruas de Capela, Sergipe, em 1929. Ranulfo Prata, Lampião, 1934. Eu me chamo Virgulino, Ferreira Lampião, manso como um cordeiro, brabo como um leão. Trago o mundo em ribulisco, minha vida é um trojão. Amém. 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 Amém.